Guilherme Arana, boa bola para o Matheus Cassini, partiu na grande área, pênalti! Ele foi derrubado, o árbitro apontou a marca da Cal e vai mostrar o cartão amarelo para o jogador do Rio Branco que cometeu a falta no lance. O zagueiro Chico foi lá para a disputa de bola, o Matheus Cassini deu um tapinha à frente e caiu na sequência e o árbitro não teve dúvida, com muita convicção apontou a marca do pênalti. Ele acabou dando um toque, o jogador do Corinthians tirou a bola e o pênalti acertou o pé. Para mim não tem muita discussão, o chute tirou o equilíbrio do jogador do Corinthians. Pênalti do Chico que tomou cartão amarelo em cima do Matheus Cassini e é ele quem se prepara para a cobrança. Matheus Cassini, camisa 11 do Corinthians. Aí Tiago embaixo do gol, a chance do Corinthians aos 5 minutos. Matheus Cassini partiu para a bola. Gol do Corinthians! É dele! Matheus Cassini aos 5 minutos no primeiro tempo cobrando um pênalti com categoria. bateu no alto, no canto direito do goleiro Tiago Guilherme Arana. De primeira já deu o toque para a saída do Marciel. Já esticou a bola para o Gustavo Tocantins. Matheus Cassini acompanha, limpou o Guilherme Arana. Gustavo bateu no canto! Gol do Corinthians! É dele! É de Gustavo Tocantins para arrancar as lágrimas dos olhos do atacante corintiano. Numa aula de contra-ataque. Gustavo Tocantins limpou, clareou, ficou de frente para o gol e bateu no canto com categoria. 2 para o Corinthians, 0 para o Rio Branco. Tocou na frente e Gustavo Tocantins girou, partiu na área, foi desequilibrado. Outro pênalti! Mais uma falta na grande área. O Chico vai ser expulso, né? O segundo pênalti que ele comete no jogo, o segundo cartão amarelo. O Rio Branco perde o seu zagueiro. Está expulso de campo o Chico. E deu um toquinho de leve só para atirar o equilíbrio do Gustavo Tocantins, que acabou caindo na área. Veja aí de novo o lance. E o árbitro, também com muita convicção, a exemplo do primeiro lance, marcou o pênalti aí, ademais. Foi pênalti, pênalti, claro, expulsão. Ele, na hora que eu fui tomar o cartão, ele até olhou para o árbitro, tentou reclamar, mas ele sabe. E o detalhe é que o Gustavo Tocantins ainda tentou ficar em pé, mas ele não sabia o que ele virou. Vai para a bola Marcial, de pé esquerdo contra o goleiro Thiago. O árbitro autoriza Marcial, tem nos pés a possibilidade de aumentar para o Corinthians. No pé esquerdo, partiu para a cobrança. Gool! No Corinthians! O Corinthians no ataque, cruzamento para a área, bola atravessando. Gabriel Vasconcelos, ajeitou, rolou para trás, o chute do Maicon! Gool! O Corinthians! É dele aí! É de Maicon! Aos 28 minutos do segundo tempo, um belo chute com uma imensa colaboração do goleiro Thiago. Quatro para o Corinthians! Zero para o branco, a bola atravessou. O Gabriel Vasconcelos fez o pivô. O meu primeiro chute, meu primeiro chute com uma imensa colaboração do livro. O segundo chute com uma imensa colaboração do Jинки. Obrigado.